A cara de feio do Blazer, hoje ele quieta do lado, entrou comigo no Olimpia, depois nós fomos barrados Fala comigo, frangolino! Hoje temos o vídeo do Gnomo, o vídeo que saiu lá no canal da Max Titânio Vídeo inédito, hein? Mais um da série de vídeo inéditos da Max Da mesma série, dos mesmos criadores de Kaique Fibrado, Ramon Fudido no off Agora temos Gnomo Insano, é o novo termo deles, é o novo termo, Gnomo Insano Esse tá rolando direto Comigo aqui eu tenho um bando de psicopata maluco pra analisar A gente fazer um pau de queixa aí desse vídeo, usar um react ao vivo pra todos vocês Não é não, Blazer! Solta essa porra, então Já tá doado, mestre Ué, cadê o Blazer? Não tem Blazer não, o Strom daqui é a Mauricião, tá bom? Vamos dar uma olhada na performance do Gnomo Essa regatinha fera de traficante do GTA Sanders Essa regatinha que todo gangster americano tem Hum Hum Ajuda em que essa porra? Cara, esse pré-treino é uma merda Chega gente lá na minha loja falando Oi, eu sou fã do cariano Já fico puta, já fico puta Aí fala, ah, eu queria comprar um oro E eu falo, você vai comprar pra que isso? Pra que você quer isso? Desgraçado! É, meu irmão, a minha irmã é pica, big Ali é foda, tá? Manda real na cara, na lata, tá nem aí, né? Mas não posso, infelizmente, complementar Né, a opinião dela sobre o oro Porque eu sou patrocinado ainda Daqui a pouco o nego me manda embora dessa porra, né? Porque agora eu sou amigo do Betão Então é isso Fusquinha o caralho, gnomo Tá andando de carro zero no fote Tá achando que a gente é o quê? O gnomo tá com físico excepcional, hein? Tá com braços enormes, cara O único problema do gnomo é essa cicatriz que ele tem no ombro De quando ele participou de uma briga de faca Que tava ele, o Supla e o Nauto Num bar em Los Angeles Aí teve uma briga, né? Porque o Nauto contou uma mentira lá pro dono do bar O cara ficou puto e tudo tal e tal tudo E tinha um grupo de motociclistas Muito feras Que eu não vou falar o nome do motoclube E eles acabaram brigando Daí o gnomo tomou uma facada no braço E ficou com essa queloide aí Que parece que tá com aqueles bisourinhos do filme da múmia Embaixo da pele Ai, caralho Eu lembro do dia que ele chegou lá no CT Com o braço todo cheio de curativo Ele falou assim Papai, eu estou com o braço machucado Entrei numa briga com o Supla e o Nauto Lá em Los Angeles E, cara, o Supla na hora gritou Com o manquete saiu correndo O Nauto ficou pra trás tentando enfrentar E o gnomo foi apartar Tomou logo uma chamuscada no braço Pra ficar esperto Cara, que porra é essa? Nosso vaco dele tá roxo Que isso, cara? Olha como a cara da pessoa que toma texto fica Tá vendo? Eu falo isso direto, cara Nos meus vídeos Fica com a cara inchada Pode ver, o gnomo tem 16 anos de idade Parece que tem 40 já Tá igual o Jorlan O Jorlan tem 40 Parece que tem 50 E o Sardinha tem 54 Eu acho Parece que tem 68 É bizarro isso, cara E muitas pessoas negligenciam, né? O testosterona, uma das coisas que faz É envelhecer muito a pessoa Ao contrário do GH, né? Parece que o efeito é diferente Gabriel O GH Ele traz aquela aparência Jovial pra pele, né, meu? Ele ajuda a melhorar Os padrões de colágeno na pele da pessoa Então a pessoa fica com Aquele aspecto de estar mais novo Na minha mente Sabe? Eu usei GH Durante pouco tempo Por isso que a minha bandíbula é pouco Hipertrofiada Só que eu tive que parar Porque a Roberta pediu pra eu parar E tal, tava Né? A gente comprou uma moto, meu E o capacete não tava entrando mais na minha cabeça Por causa da minha bandíbula Você acredita? Daí A gente teve que Eu tive que parar de usar GH Agora eu tô natural Nos últimos 10 anos Ô, Muzi Fala, Gui Pô, como é que tu faz Pra ficar natural grandão assim? Me ajuda também, pô Porque eu tentei meter essa também Mas não colou, não Daí, tipo Eu tava pensando em pegar uma ajuda, sabe? Só pra ficar melhor mesmo, assim, sabe? Pra melhorar meu shape Mesmo natural, sabe? Ficar bem igual você, tá? Ô, Gui Olha só O Muzi É um médico muito respeitado Tá bom? Você não pode ficar pedindo dicas pra ele Sem pagar uma consulta Então se você quer uma consulta com o Muzi Você tem que pagar Tá? Se você quer ajuda Dicas do Muzi Você tem que se consultar com ele Muzi, quanto é que é a consulta mesmo? Cara, eu tô cobrando 6 mil reais Ô, Gui Vai ficar natural mesmo, tá? Vai ficar do jeito que tá Eu arrumo um médico pra você Que tem o seu plano de saúde Assim, básico E você vai Porque o Muzi não atende plano, não Pô, eu vacilo, pai Quando você quer fazer as coisas pra você Tu sempre faz Pra mim, tu fica Porra, mendigando Maurício, eu desliga o microfone do Gui Senão ele vai me esplanar aqui Cara, o shape do Gnomo tá da hora, né, Mens? Tá parecendo o meu, tá ligado? Eu faço bastante esse exercício Pra jogar joguinho no computador Patrocinado pelo Flamengo O Flamengo me patrocina, cara Eu sou do time de esportes do Flamengo Ô, Rei, olha só, querido Deixa eu te explicar uma coisa Você é atleta Você é bodybuilder, tá? Você não tem que ficar jogando um joguinho De computadorzinho Você tem que comer direito Fazer dieta Suplementar Vai sair de casa Se arruma Sai cheiroso Tudo certo Você não pode ficar jogando um joguinho De computadorzinho, tá? Você tem que se preparar Igual o Gnomo faz Igual o Kaique faz Igual o Ramon faz Tá? Igual todos esses atletas fazem Já tem seis anos que eu não vejo você no palco Então você pode tomar tenência na tua vida E fazer direito o que você tem que fazer Tá bom? E aí, Rei? Te boi, hein? Sardinha e te boi, tio Cê é louco Vai fazer ou não vai? Eu vou fazer, cara Tá ligado? É que eu tô só esperando um pouco de motivação mesmo Eu tô esperando o meu story ter 48 reações E 65 compartilhamentos Pra eu poder Daqui a nove semanas Começar a minha preparação Maurício, eu desligo o microfone desse lazarento Tá? Sardinha e te boi, sardinha Cara, o Gnomo, como a gente tá falando É... Ele andou muito com o Kaique Então ele já tá pronto Né? Um mês antes da competição Não sei como vai tá no Tia Espero que esteja bom também Né? Dei uma fungadinha igual do Jorlan Tem que imitar ele O Igor falou que é lei E cara, uma coisa que me impressiona muito no físico do Gnomo Acredito que todos vocês concordem É... É a questão dos braços dele, cara Os braços dele são muito volumosos O braço dele me lembra muito Sabe de quem, Chulio? Do... Do Brandon Curry Brandon Curry Não é Curry, não? Não, é Curry Ué, mas só tem um R Foda-se, Renato Não é português Brandon Curry Ah, tá bom Mas, ô, Chulão É... Esse inglês que você tá falando aí Muito fera Você aprendeu aonde? Você tá falando inglês muito fera Cara, eu aprendi inglês Com o curso do Igor O Igor Fina Tem curso de inglês Tá? E... Você pode Adquirir Tanto o Manual do Fudido Quanto o Iron Book Mandando uma mensagem Pra ele no Instagram Ou clicando nos links Da Hotmart Que estão disponíveis aqui Na descrição Tá bom Poxa, eu acabei de ver Que Curry é com dois R's Mesmo, o Bestre Tava certo Ah, é? Que bosta Renato, olha só Você tava certa Com dois R's Tá bom Eu falei que era com dois R's O inglês é muito fera Olha como você tá Com ombros potentes, cara Olha Se a academia que ele tá É aquela do Do Grande Beto? É essa mesmo Nossa Que academia é lixo Prefiro a Bluefit E a Smartfit Eu gosto muito Do CTO2 Da Under Labs Da Under Labs Né? Também tem aparelhos Magníficos Máquinas muito boas Uma série de aparelhos Lá que a gente sabe Que meu pai criou, né? Mas tá tudo certo E... Daqui a pouquinho Tá chegando a competição Do Gnomo, né? Eu espero que ele Se saia muito bem Um menino de ouro É um menino Que tem um carinho enorme Como o Renato falou Tá errando No tempo da preparação Faltam mais De duas semanas Pra competição dele E ele já está pronto Não pode ser assim Tem que parar De andar com o Kaique Tá? O Kaique Pro Ele... Cara, ele é muito focado Ele tá sempre pronto antes Chega no Tia Parece o Vitor Leles Ele é muito fera Ai, caralho Cara, ele tem um bíceps Foda mesmo É muito grande, bicho Olha quanta vascularização Ele tem um físico Muito mais maduro Do que O normal Da idade dele Isso é engraçado Não tô falando A questão da texto Nada Mas tem muitos caras Da idade dele Que tomam bomba No mesmo período De tempo E cara Não ficam com o físico Assim, né Tem muito da genética Também Com certeza, Aronês O Gnomo tem uma genética Muito foda também Muito privilegiado Olha a grossura Do antebraço dele É muito fera O Gnomo tem O Gnomo treina muito forte Ele faz dieta Ele toma os suplementos Não toma bomba E ele se mantém muito bem E cara Como o Gabriel falou Para as pessoas da idade dele Ele tem um físico Extremamente avantajado Tem meninos da idade Do Gnomo Ou até mais velhos Que tomam bomba Dez anos Cara, às vezes E não tem o físico Igual dele Ele tá muito impressionante Cara, é isso mesmo O Gnomo É um moleque Tem foco Né Tá na pele Tá na pele Não tem jeito Tá na pele E meu irmão É um cara Gente fina demais Muito bom o vídeo Né Mas também uma bosta O vídeo teve nada Fez meia dúzia de exercício Falou meia dúzia de bosta Agora como seria o Gnominho Feito pela inteligência artificial Que eu já vi aqui Que vai rolar Ó Nossa Olha o Gnominho Monstrão Bolado demais Chama tio Se inscreve no vídeo Deixa um like Compartilha E se inscreve no canal Deixa um like Compartilha Tamo junto Ativa o sininho também Mas também não ativa E não se esquece Que os sites Que vocês tem desconto Com o meu cupom Estão na descrição Do vídeo Então é Vapsa Oficial Pharma Dr. Peanut E Na verdade Eu falaria Dr. Peanut E mais o que? Tem mais algum Feito Eu não consigo Lembrar demais Tem um novo De camisas Bolado demais Que é o TBS Clothing É um site Muito foda O link Tá na descrição E quando chegar As minhas blusas Eu vou mostrar Pra vocês Porque elas são Boladas demais E vai ter uma linha Igor Fina Que vocês vão Se amarrar Valeu E Esqueci do casal Monstro Suplemento Ô Renato Não esquece Dessa porra Tá Foi mal Ali No casal Monstro Na loja Casal Monstro Suplementos Você também Tem desconto Com o cupom Igor Fina Tá Então é só Chamar no link Chama no link E Fala que você Veio através De mim Igor Fina E tu vai ter Um descontão Top Valeu Tamo junto